Gente, não é de hoje que vocês estão vendo a gente falar do auxílio emergencial que vem sendo expandido para três parcelas ou mais. Agora o presidente Jair Bolsonaro quer 500, 400, 300 reais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer duas parcelas de 600 ou mais parcelas de 600 reais. Vamos à nota então. Olá pessoal do Cartões de Crédito Alta Renda. Eu estou aqui hoje para recomendar demais o canal do Leandro Vieira, para que vocês façam parte do canal, façam parte da comunidade, se inscrevam como membros. Vocês só têm a ganhar com isso. Altas dicas, altos macetes, dicas realmente valiosas de como interagir com as instituições financeiras para que vocês consigam, assim como eu, no final das contas, o seu cartão de crédito Alta Renda. Auxílio emergencial de 600 reais pode ser prorrogado até dezembro de 2020. A possibilidade de o governo pagar mais três parcelas do auxílio emergencial com valores menores do que os atuais, 600 reais, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira, dia 25, foi criticado por vários senadores. Os valores seriam de 500, 400 e 300 reais, somados assim 1.200 reais, além das três parcelas de 600 já previstas em lei. Aprovado pelo Congresso, os parlamentares, no entanto, defendem a prorrogação do benefício sem redução do valor original até o final do ano, ou enquanto durar a pandemia de coronavírus. Qual o sentido de regatear com o desespero dos mais vulneráveis com essa nova proposta de redução escalonada do auxílio emergencial em três parcelas? João Paul Prats, do PT Rio Grande do Norte, em artigo publicado na imprensa nesta semana. O senador é o autor do projeto de lei PL 2.627-2020, que propõe o pagamento do auxílio enquanto durar o estado de calamidade pública, aprovado pelo Congresso Nacional até 31 de dezembro deste ano. Quando aprovado o auxílio emergencial, o prazo de três meses de vigência do auxílio já era muito curto diante das consequências econômicas que prevíamos para a pandemia destacou. Outros senadores também apresentaram propostas semelhantes, o PL 3.426-2020, do senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, estende o pagamento do benefício até o final do ano, mantendo o valor atual. Não prorrogar o auxílio emergencial de R$ 600,00 significa empurrar milhões de brasileiros para as ruas e para a doença. A economia certamente não se beneficiará com mais medo de mais mortes. Nunca é demais lembrar que o auxílio emergencial mantém aquecido o comércio de bens e serviços básicos e que parte do valor volta aos estados na forma de arrecadação, ressaltou. O senador Alessandro Vieira, Cidadania, apresentou o projeto PL 3.511-20, que prorroga o auxílio emergencial por seis meses e define critérios para avaliação de recursos apresentados pelos requerentes em caso de indeferimento. Alguns senadores vão além, defendem ir além e começam a discutir a criação de um programa que garanta a renda mínima permanente para os mais pobres. É o caso do líder do DEM, Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. Como a nota é muito grande, eu vou deixar para vocês aqui embaixo do vídeo para vocês continuarem lendo a matéria e saber se aprofundar mais do que estão falando. No entanto, a proposta aqui é que busque até dezembro o valor pago cheio de R$ 600,00 e após tudo isso, criar um programa que vai manter as pessoas recebendo um valor do auxílio devido a tudo isso que aconteceu, devido as pessoas serem mais pobres, precisarem desse dinheiro para poder se manter alimentando, comprando seus bens de uso do dia a dia. A pandemia não vai acabar agora, literalmente. Por mais que dezembro já comece a dar um espaço para a economia, em 2021 no caso, ainda o vírus vai estar rodando por aí. Lá na China mesmo, já voltou a circular novamente. Então o que a gente está vendo aí é que os senadores estão propondo novos projetos para que a economia aqueça e continue pagando às pessoas o valor do auxílio emergencial. Que, ao meu ver, assim que a situação normalizar, ou começar a normalizar, que o comércio abra de forma normal, como era antigamente, começa a gerar novos empregos e tudo mais, as pessoas querem trabalhar, vai voltar a trabalhar, vai sair fora desse auxílio. Mas enquanto isso não acontece, o governo precisa ajudar realmente essas pessoas mais carentes, sim. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para a galera do Nordeste, em peso no canal, Alagoas. Ô, minha Alagoas, um grande abraço para todos vocês aí, viu? O pessoal de Tocantins, ligados no canal. E a galera aí do Equador, a gente nunca falou, né? Um abração para todos de Equador aí, tá bem? Um pessoal aí de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ligados no canal. O pessoal de Olinda, um abraço para todos vocês, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!